Oi, vocês pediram e aqui está o vídeo de como eu edito meus vídeos. Oh yeah! Vlog é um dos tipos de conteúdo que eu mais gosto de ver e de fazer aqui pro YouTube. É o tipo de vídeo que faz a gente se sentir ali assistindo amigo, mesmo que a gente não conheça aquela pessoa, né, pessoalmente. E claro, dependendo do tipo de conteúdo, a gente acaba aprendendo coisas também, porque existem vlogs em que o criador de conteúdo não tá só mostrando algo por mostrar. Ele tá ensinando alguma coisa. Existem vlogueiros e vlogs de todo tipo de conteúdo, todo tipo de estilo, e é muito bacana acompanhar isso recorrentemente no canal de uma pessoa que fala sobre coisas que a gente gosta, ou só porque simplesmente a gente gosta daquela pessoa. Então, se você tá começando a editar os seus próprios vlogs nesse momento, fica até o final desse vídeo, porque além das dicas que eu vou te dar, eu vou te passar algumas dicas bônus no final desse vídeo. Então, fica até o final. Já deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito, porque você vai me ajudar demais e isso fortalece muito o canal e todo o trampo que eu tive pra fazer esse vídeo e todos os outros vídeos que eu faço por aqui. Valeu! Esse vídeo aqui, ele se complementa com outro vídeo que eu fiz no começo do ano, que se chama Como Se Gravar Sozinho. É um excelente complemento, na verdade, pra tudo que eu vou falar aqui, porque você pode ir lá, ver todas as dicas que eu dei pra como você pode se gravar sozinho e começar o seu próprio vlog e agora eu vou te dar as dicas de como você vai editar tudo isso que você aprendeu lá naquele vídeo, beleza? E a primeira dica é... Crie etapas para o seu processo de edição. Muitos editores têm o costume de pegar o material bruto e já sair cortando, botando efeito, fazendo color grading, botando trilha sonora, inserts, tudo ali na hora e na loucura. E isso é um problema, pelo menos pra mim é. Então, eu sempre procuro criar uma ordem e uma etapa não funciona sem a anterior. E isso tem funcionado muito bem pra mim. As minhas etapas são Organização de arquivos Assistir o conteúdo Escolher a trilha sonora e sound effects Escolher os inserts Cortes Mais música pra definir o ritmo Lettering Que é todo o texto que vai ser colocado no seu vídeo Cor Render Thumbnail A primeira coisa que eu faço é separar todos os arquivos do vídeo em pastas, tanto no computador quanto no Premiere. Existiu uma época, quando eu tava começando, que eu sempre criava uma pasta com o nome do projeto E jogava todos os arquivos lá dentro. Todos os brutos, todos os arquivos de música, todos os inserts, até mesmo os arquivos do próprio projeto do Premiere, eu jogava lá. Tudo dentro da mesma pasta. E isso causava muita confusão, porque eu sempre ficava louco tentando achar alguma coisa dentro daquela pasta e eu não conseguia, justamente porque ela tava uma bagunça. Depois eu acabei desenvolvendo a minha própria forma de organizar arquivo da melhor forma possível ali, que eu não perdesse nenhum arquivo e que eu não me perdesse também na hora de procurar algum arquivo. E isso ajuda muito quem vai editar. Então, eu crio uma pasta pra cada tipo de arquivo que vai ali no meu programa de edição. No caso, eu crio as pastas onde vão os brutos da câmera. Eu geralmente utilizo três câmeras pra poder filmar todo o conteúdo do canal, que é a T3i, uma GoPro e também o meu celular. Então, são três tipos de arquivo totalmente diferentes um do outro. E aí, eu separo isso por pasta também. Eu crio a pasta bonitinho, com o nome de cada câmera e jogo todos os arquivos que eu filmei lá. Depois eu vou criar uma pasta pra receber todas as trilhas sonoras, né? As músicas. Também crio outra pasta pra colocar os inserts. Outra pras thumbnails do vídeo, que eu vou fazer depois. E outra pro render, que é o arquivo final, que vai sair do meu programa de edição. Também crio, é claro, uma pasta onde vão os arquivos do projeto do meu programa de edição. E aí, vai ficar tudo ali. E como geralmente o programa acaba criando mais de um arquivo ali dentro da pasta onde está o projeto, eu coloco tudo dentro de um lugar só, que aí eu não consigo perder nenhum documento, nem nada do tipo. Lembrando que no programa eu vou criar basicamente as mesmas pastas também, tirando as pastas de thumbnail e a pasta do render e, é claro, a do projeto. Eu crio as mesmas pastas nos programas em que eu vou editar. É claro que essa é a forma como eu me organizo, essa é a forma como eu organizo os meus arquivos, os meus projetos. Se você aí que está assistindo esse vídeo, você já tem a sua própria forma de organização, eu tenho o seu próprio fluxo de trabalho e você tem a sua forma de organizar ali, que é melhor pra você, que é totalmente diferente da minha, tudo bem, vai fundo. Essa forma funciona muito bem pra mim e, se você está vendo isso e de certa forma ela pode funcionar pra você, mas com adaptações pro seu próprio trabalho, vai fundo. A próxima dica é assista o conteúdo. Acabei de separar, organizar e colocar tudo ali bonitinho no programa de edição, agora é hora de eu assistir tudo que eu captei. Enquanto eu assisto, eu já vou pensando em como que eu poderia editar aquilo. Na música, nos inserts e também nos sound effects que eu vou precisar usar. Muitas vezes, e muitos editores mais inexperientes, eles acabam jogando todo o bruto ali na timeline e já sai ali cortando na hora, ele vai assistindo e cortando, assistindo e cortando, só que isso acaba fazendo com que o processo seja muito lento, que ele não seja tão efetivo assim, porque às vezes você cortou um pedaço do seu vídeo e pode ser que, lá na frente, tenha algo muito útil que você pode usar na parte que você cortou e que você achou que estava boa. Então, por esse motivo, sempre assista a todo o conteúdo e aí você pode ir marcando, anotando. As partes que você considera mais importantes ali de tudo que você está assistindo vai tornar a sua montagem muito mais fácil. Escolher os inserts, trilha sonora e sound effects. Depois que você assistiu todo o conteúdo que você captou, em teoria, você provavelmente já deve saber como que você quer editar, tudo aquilo que você viu, qual é o ritmo que você quer editar nesse vídeo, qual é o estilo de edição que você vai fazer. Nesse momento, é que eu vou ali na biblioteca do YouTube, que é a biblioteca que eu uso de músicas, e eu escolho as melhores opções para o tipo de narrativa que eu pensei para editar o meu vídeo. A biblioteca do YouTube não é o melhor lugar que existe para você achar músicas, mas a vantagem é que provavelmente você não vai ter nenhum tipo de problema com copyright no YouTube, o que em qualquer outro lugar que você pegue músicas e não esteja pagando, você está sujeito a ter esse tipo de problema e isso é bem chato. E isso pode também te prejudicar bastante com relação ao dinheiro que você faz no seu canal mesmo e, claro, você pode até perder o seu canal dependendo da forma que você usa e de como a dentetora dos direitos do que você usou, da música ou do sound effect que você usou, vai decidir agir ali sobre o conteúdo dela no seu vídeo. Então, cuidado. Eu uso a ferramenta do YouTube justamente porque ela é livre de complicações nesse sentido e é claro que é uma ferramenta bem genérica, porque ela é gratuita, então não tem tanta música assim que você pode falar, meu Deus, que qualidade incrível, mas ainda assim ela quebra um galho e se você garimpar bastante, com certeza você vai achar alguma coisa legal lá. Tem músicas muito boas que eu já usei no meu canal e eu peguei de lá, então se você garimpar bastante, vai rolar, vai dar certo. É claro também que a gente tem os sites pagos e é claro que se você tiver dinheiro para pagar por esses sites, vai fundo porque geralmente eles têm músicas muito boas e você também não vai ter preocupação já que você está pagando. Eu não tenho ainda condições de assinar nenhum desses sites porque eles cobram de uma vez só o valor da assinatura deles, o que dá geralmente mais de mil reais de uma vez só no seu cartão. Isso é bem pesado, mesmo que seja um valor anual, pagar isso de uma vez complica totalmente o processo de você assinar um site desses. Então por enquanto eu continuo com a minha ferramenta gratuita e quando eu puder eu faço esse tipo de assinatura, é claro. Os sound effects, para quem não sabe, são sons que a gente usa no nosso vídeo que nos ajudam a dar muito mais profundidade a tudo que a gente está criando. Que é basicamente a gente pegar alguns sons da internet e usar no nosso vídeo, como por exemplo, eu estou andando. É claro que muitas coisas o nosso microfone acaba não captando. Então dependendo do tipo de conteúdo que você está criando, é legal você pegar o barulho de uma pessoa andando no concreto e aí você coloca no seu vídeo para que passe aquela imersão, para que a pessoa consiga se colocar mais ainda no ambiente que a gente está filmando. Isso para vlog é bacana, dependendo da forma como você usa, mas a galera costuma usar sound effects muito mais no cinema. E o sound effects também vai muito além de foley, vai muito além de um barulho de algo específico como eu teclando no computador ou eu apertando um botão. Vai também dos efeitos que podem ser desde risadas ou sininhos que eu geralmente uso, como quando eu faço isso aqui. Eu costumo sempre usar isso daqui porque eu acho muito bom. Você pode até não achar bom, mas eu acho muito bom. E aí, sound effects é tudo isso. Você pode colocar aplausos e risadas, tudo que vai fazer com que o seu vídeo fique mais imersivo e mais palpável também. Você vai perceber que nos vídeos que tem isso, a gente consegue se colocar muito mais ali, naquele lugar que a pessoa está gravando. E vai por mim, muita gente não usa essa técnica e isso é algo muito importante para quem está criando conteúdo e quer agregar muito mais valor ao conteúdo que está criando. Recomendo que vocês deem uma estudada nisso também, porque não é assim tão simples, mas é muito compensador quando você usa. O nome dessa técnica é Sound Design e eu recomendo que vocês procurem mais a fundo conhecê-la, porque ela é bem importante. A música é um dos elementos mais importantes do nosso vídeo. Ela vai fazer com que o nosso vlog passe para quem está assistindo um determinado sentimento, uma vibe e ela também vai mostrar um pouquinho de como a gente é, ela vai mostrar um pouquinho da nossa personalidade. Então, escolher a música que mais combina com a nossa personalidade ou com o vídeo que a gente vai fazer é essencial para que o seu vídeo, ele primeiro tenha a sua cara e depois que ele passe a vibe que você quer passar. Então, não adianta nada eu querer fazer um vídeo de comédia e colocar uma música de suspense ou uma música com uma temática mais de terror. Vai dar tudo errado. Cortes mais música para definir o ritmo. Definida a sua música e os sound effects que você vai usar no seu vídeo, é aí que começa a montagem do vídeo em si. Quando se trata de vlogs, eu acho que existe uma liberdade muito grande na forma como a gente pode contar a história que a gente quer. O seu vlog pode ter de um estilo documental até comédia ou assuntos mais sérios também. Você não precisa necessariamente seguir o mesmo estilo em todos os vlogs, a menos que essa seja a sua proposta, é lógico. Mas eu acho que quando se trata da nossa vida, tem momentos da nossa vida que a gente está passando por alguma coisa que não é feliz e que não demanda uma montagem, uma edição que passe felicidade. Foi, por exemplo, o caso do vídeo que eu fiz sobre o lockdown em São Paulo. Esse vídeo não tem uma montagem feliz, não tem um estilo alegre. Desde o começo, eu tento transmitir a sensação de que merda tudo isso que a gente está passando agora aqui em São Paulo e no resto do Brasil. Basta você analisar e decidir o que é melhor para aquele vídeo ou o que é melhor para você como criador de conteúdo, o que você quer passar para as pessoas que vão te assistir. E aí, nesse momento da montagem, a gente pode decidir qual que vai ser a ordem dos acontecimentos quando a gente fala de vlog, claro. Aqui, a gente monte uma narrativa e conte a história que a gente quer contar. Por exemplo, um daily vlog, geralmente, é montado da primeira coisa que acontece para a última coisa que acontece no seu dia. Mas, essa não é a única forma de se contar uma história. A gente pode pegar a última coisa que aconteceu no meu dia e aí colocar lá no começo e tentar criar uma expectativa de quem está assistindo para ver o que acontece naquele momento que a gente colocou no começo. Eu, geralmente, faço bastante isso e eu acho que, além de deixar os meus vlogs muito mais legais, talvez prenda um pouco a sua atenção. Funciona? Eu prendo a sua atenção quando eu faço isso? Assim como no cinema, a gente não precisa contar uma história de forma linear. Em muitos filmes, a gente vê que alguns editores, junto com a galera que vai fazer a montagem do filme, eles escolhem pegar um pedaço do filme e colocar no começo ou colocar o começo no final. E tudo bem, porque desde que você consiga transmitir o que você quer, desde que você consiga contar uma história, tá tudo bem. A gente não precisa sempre montar tudo de uma forma linear. A gente pode ser criativo nisso, de pegar um pedaço da nossa história e colocar totalmente fora de ordem, desde que tudo, depois, acabe fazendo sentido. E aí, também, entra uma questão muito importante para qualquer pessoa que está criando conteúdo para o YouTube, e é o repertório. E repertório é, basicamente, a gente assistir filmes, assistir séries, ler quadrinhos, ler mangás, ler livros, tentar consumir o máximo de coisas que a gente consegue. E desses repertórios, a gente acaba tirando essas técnicas de contar história que fazem com que os nossos vídeos sejam diferentes. Por exemplo, eu gosto muito, mas muito, de How I Met Your Mother. E tem uma técnica na série que eles congelam a tela em um determinado momento para contar alguma coisa para a gente, para dar uma informação para a gente. E aí, depois, eles só continuam contando. É mais ou menos assim. Eu me recordo que, no momento em que eu passei da catraca, eu fiquei pensando, tá, o que eu faço agora? Demorei uns bons minutos tentando descobrir para qual lado eu tinha que ir e, no fim, acabei conseguindo chegar onde eu precisava. E essa é uma técnica que eu tirei de uma sitcom e eu consegui colocar no meu canal do YouTube. E muita gente acaba se inspirando em outros canais do YouTube e isso é legal, é bacana. Mas lembre-se que a maior parte das pessoas que produzem conteúdo para cá, elas acabam tirando muito da edição das técnicas de cinema. Então, repertório é muito importante. Assista filmes, séries, leia quadrinhos, leia mangá, leia livros. Isso vai fazer muita diferença na forma como você enxerga o seu conteúdo e nas possibilidades de criar uma história. Lettering. Lettering é só uma palavra chique para dizer que é todo o texto que você coloca na tela durante o seu vídeo. Seja, por exemplo, nos meus vlogs em que eu coloco onde está se passando aquele vídeo e a data e o número do vlog até para que você possa pedir para as pessoas se inscreverem no seu canal ou dar alguma informação que você esqueceu de dar durante o seu vídeo e aí você coloca na tela porque isso ajuda bastante. E aí também entra uma questão de gosto pessoal de você achar a melhor fonte e a fonte que combina com o estilo do seu vídeo. Então vale sempre dar uma estudada em design na internet porque isso pode te ajudar bastante. Eu sou formado em design então eu tento sempre buscar a fonte que mais combina com o tipo de vídeo e a fonte que, claro, vai ficar mais bonita com o que eu estou fazendo. Junto com todos os elementos falados anteriormente, a cor também é um dos elementos que vai fazer o seu vídeo passar um sentimento. Então, provavelmente um vídeo em que você quer passar uma sensação de alegria, uma sensação de felicidade, algo de comédia, provavelmente você não vai usar uma cor dissaturada e sem vida uma coisa triste. Entendem? Não funciona. É menos claro que você queira fazer algum tipo de ironia com as cores no seu vídeo. Tudo depende da sua vontade. Então, cor é realmente importante por causa disso. Para que você possa trabalhar melhor a cor, eu sempre recomendo que você vá filmar o seu vlog com as cores mais neutras possíveis para que você possa trabalhar melhor isso na edição e aí você pode puxar as cores da melhor forma possível ali para o seu vídeo. Render. Depois que a gente fez toda a montagem, que a gente colocou as trilhas, que a gente colocou os sound effects, os textos, fez a cor, aí é o momento da gente fazer o render do nosso vídeo que é basicamente pegar toda aquela timeline e transformar num arquivo só que é para subir para o YouTube e a forma de fazer isso depende muito do programa que você está usando. Thumbnail. Cara, a thumbnail é um dos elementos mais importantes de tudo aqui que eu falei porque a imagem de capa é o que vai vender o nosso vídeo no YouTube. Então não adianta a gente fazer um bom conteúdo, fazer algo que seja bem montado, que conte uma história, um conteúdo legal sem uma capa que venda o nosso conteúdo. Então sempre pense em como você vai fazer a capa do seu vídeo para que ela seja interessante, para que ela chame atenção e, claro, faça com que as pessoas queiram assistir o seu vídeo. Eu confesso que em muitos momentos eu acabo deixando isso por último e eu acabo me ferrando porque não adianta nada o meu vídeo ser muito bem editado, ser um bom vídeo e a capa não fazer jus a esse conteúdo que eu fiz. A gente acaba se traindo quando a gente faz isso, então a capa é uma das coisas mais importantes quando a gente cria conteúdo para o YouTube. Capa e título, cara, são as coisas mais importantes. Dicas bônus. A primeira dica é sobre os programas de edição que eu uso que são dois nesse exato momento que é o Premiere, o Adobe Premiere e o Filmora X. Ambos são programas totalmente diferentes um do outro, tudo mais claro com a mesma finalidade de edição de vídeo, porém eles têm muitas diferenças entre si. O Filmora, por exemplo, é um programa que se assemelha muito ao Final Cut pela simplicidade, pela facilidade com que você edita um vídeo nele. Ao contrário do Premiere em que, por exemplo, para a gente fazer um proxy que é criar um arquivo reduzido para o desempenho do preview ser melhor quando o arquivo da nossa câmera é muito pesado, no Premiere a gente teria que usar o Media Encoder e aí você precisaria de outro programa para fazer uma coisa que no Filmora você faz só no Filmora. E para quem procura editar um vídeo rápido, editar um vlog, um projeto simples e até mesmo alguns trabalhos, porque não, é plenamente possível, você pode editar isso de forma muito fácil no Filmora. Primeiro porque ele já tem várias formas de você automatizar bastante o seu trabalho, então uma coisa que o Premiere não tem, pelo menos eu não sei fazer, é você já deixar uma pasta com todos os arquivos que você geralmente usa no seu vídeo e isso é bastante importante. Por exemplo, eu deixo uma pastinha separada já com os inserts que eu sempre faço que é para pedir inscrito e para pedir para curtir o vídeo, sound effects que eu sempre uso como o do sininho, no Filmora a gente pode deixar isso ali já bonitinho no próprio programa sempre que a gente abre não importa qual projeto vai estar ali a nossa pasta com esses arquivos sempre prontos para a gente usar. Fora que eu acho que a forma de organização de arquivos dele é muito mais simples do que o do Premiere e consequentemente facilita muito o trabalho. A timeline eu acho menos bagunçada e menos fácil da gente se achar principalmente quando a gente usa muitas camadas com cor, com efeitos e tudo mais eu acho muito mais fácil eu me achar nessa timeline ali no Filmora do que no Premiere. Ele tem todo um setup que é muito mais clean do que o do Premiere e facilita muito para quem quer fazer um projeto rápido. Mas é claro tem pontos negativos que são o seguinte eu não gosto muito do Filmora no quesito de cor porque a gente não tem muitas opções de fazer cor nele a gente não consegue ter as mesmas ferramentas por exemplo da aba Color do Premiere em que a gente pode fazer um color grading preciso da forma que a gente quer. No máximo a gente consegue escolher um loot pré-feito com uma cor pré-determinada e umas opções de configuração de contraste exposição e recuperação de highlight. Uma ferramenta de curvas no Filmora seria muito bem-vindo para quem gosta de fazer uma cor melhor nos vídeos para mim é só uma desvantagem quando a gente usa o Filmora Uma das vantagens também é que a gente pode facilmente colocar um efeito no nosso vídeo só indo na aba de efeitos escolhendo o efeito que a gente quer e jogando ali no nosso vídeo quando no Premiere geralmente para a gente fazer um efeito a gente realmente tem que fazer o efeito é um processo mais artesanal demora um pouco mais e no Filmora a gente pega arrasta e solta ali no projeto porque já é um efeito pré-pronto que vem no programa ou a gente baixa ele ali na hora pelo próprio programa o que facilita muito fora que ele tem trilhas sonoras pelo próprio programa também textos animados e transições tudo ali de forma muito simples a gente só pega e arrasta para o projeto isso facilita muito para quem faz daily vlog então dê uma olhada o outro programa de edição que eu uso é o Premiere como eu falei e ele é muito mais complexo porém a gente consegue trabalhar a cor de forma muito melhor nele e as possibilidades por ele ser mais complexo são muito maiores também então para você editar vídeos mais profissionais além de vlogs e também trabalhos aí Premiere sem dúvidas outra dica bônus use time lapses nos seus vídeos seja para você situar quem está assistindo nos seus vídeos colocando ali um time lapse da cidade ou um time lapse de você fazendo alguma coisa time lapses são sempre muito bem vindos porque ele pode tornar uma coisa muito chata que você está fazendo em algo muito legal eu por exemplo sempre uso isso quando eu vou lavar uma louça ou algo do tipo porque é algo chato ninguém quer ver isso na íntegra ali então eu coloco um time lapse e torna essa coisa mais chata mais dinâmica mais legal de se assistir slow motion totalmente o contrário do time lapse mas também é uma técnica muito legal de você usar em qualquer vídeo que você vai fazer em qualquer vlog que você vai fazer em qualquer trabalho que você vai fazer ao contrário do time lapse em que a gente quer transformar algo que é mais chato em algo mais dinâmico mais divertido o slow motion a gente usa para enfatizar uma coisa muito legal uma coisa que a gente achou muito foda e a gente quer mostrar isso de uma forma mais lenta e com mais importância no nosso vídeo então sempre que você puder use time lapses em momentos que você considera muito importantes e a última dica é use drone nos seus vídeos por que eu daria dica de drone se eu não uso drone no meu canal bom eu ainda não tenho dinheiro para comprar um drone mas eu sem dúvida vou comprar um drone em algum momento não sei qual porque existem drones de diversos valores e diversas capacidades mas ter um drone é uma opção muito boa principalmente para quem quer fazer vlog porque ele realmente vai trazer uma cara muito mais cinematográfica para o nosso vídeo também pode usar ele para situar as pessoas onde a gente está para criar umas sequências muito legais do nosso dia uma perspectiva totalmente diferente então se você tiver dinheiro use drone meu amigo vai por mim assim que eu puder eu vou ter também use drones então terminamos esse vídeo provavelmente está gigante mas eu acho que eu consegui passar tudo que eu geralmente faço para criar os meus vídeos e eu espero totalmente que eu tenha ajudado vocês se eu porventura esqueci de falar algo que poderia ser importante comenta aqui para mim que em algum outro vídeo eu dou essa informação para vocês muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui não se esqueça de dar um gostei aqui embaixo porque isso me ajuda demais esse vídeo deu muito trabalho e se você não é inscrito no meu canal se inscreve para mais conteúdo como esse meu amigo muito obrigado valeu valeu até para vocês aproveita be density ireね be даль be 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 Legenda Adriana Zanotto